Bom dia, olha aí, limite município Cotia e Imbu. Vamos para Imbu das Artes tomar um café lá, um lugar bem gostoso, mais um passeio perto de São Paulo e o centro de Imbu Pô, o tamanho da lombada. No centro de Imbu tem bastante lojinha de artesanato, tem umas coisas bem legais. Aqui é uma hípica, tem ecoterapia, essas coisas. Estava ali a placa. Espaço terra hotel. E agora? Oh! Então, vamos lá. Bom, devemos estar chegando em Imbu. No município a gente já está, mas estamos chegando no centro histórico. Está cada vez mais trânsito e mais cheio de coisas. Minha tiseira está embaçada aqui do lado esquerdo, bem no canto, não é? Na visão periférica, mas está me incomodando. O que é isso aqui? Bosque do Imbu. Bosque do Imbu. Olha lá! Rodoviária, Regis, em Budazartes. Está direita. Está direita. E agora? Acho que é aqui. Estou me lembrando que quando eu vim aqui eu parei em algum estacionamento aqui perto. Desvio? Desvio? Estabalmente, em Budazartes. Está pronto para o Natal Olha os guarda-chuvas Olha os guarda-chuvas lembro que tinha uns cafés bonitinhos, acho que é nessa rua ou nessa ae 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 o negócio não começou ainda, está todo mundo armando as coisas, lógico que são, nem 8 horas ainda ae 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 grad bon dia ae 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 E assim ficou pronto. E assim ficou pronto.